E foi um desastre naquela época a dolarização da Argentina, porque eles não tinham fundamentos fiscais por trás. Da mesma forma que o congelamento de preço no Brasil, no Plano Cruzado, da mesma forma o congelamento de ativos financeiros, depois no Plano Collor, sem fundamentos fiscais, sem fundamentos financeiros, o plano não funciona. Aí veio o Plano Real, brilhante, na dimensão monetária. Foi o mais monetarista de todos os planos jamais concebidos. Porque ele usou a unidade de conta, ele criou a URV, Unidade Real de Valor. Ele usou como meio de pagamento, então deixou as pessoas se habituarem a dois meios de pagamento, para um substituir o outro. E ele usou a função de reserva de valor da moeda, que era o juro na lua. Ficou uma década e meia com o juro na lua. Foi quando o Brasil se endividou em bola de neve, porque eles não fizeram os fundamentos fiscais. Eles empiricamente ratificaram a teoria do Milton Friedman. O Milton Friedman dizia, a inflação é sempre, em qualquer lugar do mundo, um fenômeno monetário. E eles criticavam o Friedman.